Tem balão de narzinha do YouTube, os alemão peida, peida pra caralho, safadão Vivo com suave das cenas, sete e sete É um monstro! Chega em casa, mas não é o momento Essa direção, localização, é só mandar que eu tô E não te encontrar, e não te encontrar Sempre assim, fico pensando em você, bebezinho Me amarro nesse seu fazer com jeitinho Tudo que eu gosto Sempre assim, fico pensando em você, bebezinho Me amarro nesse seu fazer com jeitinho Tudo que eu gosto É que ela sentou É que ela sentou Tão diferente, tão diferente É que ela sentou Vivo com suave das cenas, sete e sete E não te encontrar Sempre assim, fico pensando em você, bebezinho Me amarro nesse seu fazer com jeitinho Tudo que eu gosto Sempre assim, fico pensando em você, bebezinho E não te encontrar, fico pensando em você, bebezinho É que ela sentou Tão diferente, tão diferente É que ela aceitou E é que ela aceitou Tão diferente, tão diferente Tão diferente Tão diferente Tão diferente Tão diferente E esse é o caso, eu acho que não quero mais